Senhoras e senhores, saudações, aqui que vos fala é o Dentão e falamos direto da Águia Automecânica e vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Como vocês estão vendo, não estamos literalmente na Águia Automecânica, pois estamos a bordo de uma Toyota Hilux cabine simples, pessoal. Essa aqui é a famosa trabalhadora, cabine simples, rústica, bruta e sistemática. O espaço da cabine, como vocês podem ver, é quase zero. Cabe aqui atrás de uma malinha e olha lá atrás do banco. E essa caminhonete aqui, pessoal, ela tem uma coisa interessante que me pediram no canal. Fazer o antes e depois da instalação do kit conforto. Muito bem, eu estou dando uma volta nela agora aqui, estou fazendo uma avaliação do comportamento dinâmico da suspensão traseira, para ver certinho como é que ele se comporta, como é que ela anda. Já passei em alguns lugares ali de difícil acesso, vamos dizer assim, estrada de chão, coisas do tipo. Por quê? Para me ver como é que ficou antes e depois. Eu estou filmando aqui no asfalto devidamente, por causa do sinal que a câmera balança muito em estrada ruim. Mas eu já tenho uma noção de como ela se comporta, eu já tinha antes. Mas agora, como vamos fazer um antes e depois da instalação do kit conforto, eu achei interessante a gente testar ela bem, justamente no dia. Então, estou dando uma volta agora, sem o kit. E agora vamos chegar na oficina, vamos instalar o kit e dar uma volta depois, com o kit instalado. E eu digo para vocês quais são as minhas impressões e a sensação de conforto. Se aumentou, se não aumentou, o que aconteceu? Beleza, turma? Então é isso aí. Sabe que hora que é agora? Sabe qual que é a hora de agora? A hora de você dar um like no vídeo. É, galera, dá like no vídeo. Olha só, estou fazendo um vídeo aqui para atender pedidos dos inscritos aí, que comentou aí nos seus comentários aí, falou, ô Natal, como é que é o antes e depois do kit conforto? Pois então, vamos fazer esse vídeo hoje. O antes e depois de uma Toyota Hilux com o kit conforto instalado. Então dá um like no vídeo. Se inscreva no canal. Isso, quando você se inscreve no canal, você ativa o sininho e assinala a opção Todas as Notificações. E, se não for pedir muito, pessoal, compartilhe nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, aonde quer que você esteja. Fala, ó pessoal, tem um canal de caminhonete no YouTube aí, ó. Manutenção de caminhonete geral. Principalmente da linha Toyota, quem já percebeu. Segundo o Mário Castanho, nós somos quase 100% caminhonete. Ele falou, que esse dia eu estava falando da porcentagem do, quantos porcento a gente anda de caminhonete. Eu falei, ah, está na casa de 80, 90%. Aí ele falou, 89,97%. Aí, como foi essa semana aí, ele falou assim, ah, de automecânica, quase 100% caminhonete. Então, turma, uma oficina voltada para a manutenção de caminhonete da linha Toyota, principalmente. Eu trabalhei na Toyota, para os novatos, o canal está crescendo bastante agora esse ano. Números que até então não tinha alcançado ainda. E eu trabalhei na Toyota, e de lá eu saí na capital, em Cuiabá. E dali eu saí e vim para o interior do estado, se não, eu vou montar a minha oficina. Minha auto-mecânica. E agora temos aí, águia 4x4, auto-mecânica. O Nivaldi, eu vou colocar o 4x4 no águia, beleza? Pode ficar tranquilo. Ele falou para colocar o 4x4 na fachada. Vou colocar. Então, galera, como vocês estão vendo aqui, eu estou andando com o veículo. Estou registrando as sensações que eu estou tendo ao volante. Para fazer um comparativo após a instalação. E para mostrar para vocês o feedback de como fica o antes e depois. Beleza? Que naquele vídeo, esse vídeo aqui, ó. Da instalação do kit, eu só instalei o kit. Como a gente estava com aquele elevador, instalamos e colocamos. Então, aqui a gente vai fazer o antes, que está sendo feito agora. O durante, que vai ser a instalação. E o depois, que é para ver como que ela fica. Ó, bem dura a traseira quando passa no quebra-mola. Vamos ver depois. E o depois, com o kit instalado. Tranquilo? Então, bora lá. BDM no ar. E aquele abraço. E o depois, com o kit instalado. 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 Moçada do BDM, essa é a Hilux que irá receber o kit conforto, o milionário já é o instalador oficial do kit conforto E agora pessoal, é o eletricista lendo barulho, olha lá Tá aqui o kit conforto turma, peça nova, vocês já acompanharam a montagem da peça, certo? Kit conforto aqui, eu tava olhando o manual de instrução novamente pessoal, eu tava olhando aqui ó, interessante ó Colocaram a SW4 como ilustração, só que a SW4 não vai kit conforto, dá pra trazer e demora a espiral Troca aí galera do só conforto, deixa a marca qual que é aí, deixa eu ver, picape conforto Tanto aí a peça que ser instalada, obviamente o começo do serviço é removendo os jumelos originais Que o milionário está fazendo aqui agora Está removendo o jumelo original De ambos os lados, vai remover o jumelo Vocês já sabem que nós temos um tutorial de como instalar esse kit conforto Então, essa parte a gente vai só dar uma Uma pincelada por cima E ó pessoal, dentro desse barro aqui na terra Isso faz vibrar o veículo Depois do dano de serviço, a gente tira esse barro daí Os dois lados ó Esse barro faz vibrar Então, se você pegar um barro que começou a vibrar, dá uma olhada se não tem barro na roda E sempre gruda mais na dianteira, interessante né? Na dianteira não, na traseira pessoal Na dianteira ó, não tem um barro Tá vendo? E aí, o milionário está olhando ali ó Esse carro tem difusor, turma Vem que eu vi que o barulho dele era diferente Deixa eu te comentar isso Olha o difusor aí Fazer barulho Então vamos lá, turma Fazendo um avaliar Fazendo um antes e depois Do kit conforto na Toyota Hilux Bele? É isso aí Pessoal, estou pequeno esse macaco aqui ó Você acredita? Quase que eu caí E eu vi ele quando eu comecei a montar E não tinha ele daí ó É nóis Eu já vi ele quando eu comecei a moto Que ela sou um e nunca Tchau Toma Moçada do BDM, olha o kit conforto instalado aí turma, na Railux 3.0 cabine simples, 2014-15 Esse dado também foi instalado, esse pneu pessoal, como é bem estreitinho, é menor que aquele pneu da Railux com roda de magnésio, roda de liga leve, não precisou tirar o estepe, tá? Então a gente trocou sem tirar o estepe mesmo, já está instalado aqui no lugar, a gente está tirando, aí tirou a roda pessoal, o serviço extra que a gente faz aqui para cuidar do carro do cliente, olha o tanto de terra que saiu da roda Já tirou a roda, tirou a roda aqui, tirou o excesso de terra aqui já, essa aqui ainda vai ser feita de serviço, pneu e rodas lavados moçada, tá vendo aí? O kit conforto instalado, mas como a gente viu esse defeito do carro, o cliente está vendo aqui não é impercebível, a gente fez o que? Tirou a roda fora, lavou e tirou aquele excesso de barro da roda, das duas rodas traseiras Para realmente ficar confortável o carro, que vai parar, com certeza estava vibrando pessoal, com certeza, agora não, agora vai ficar sem esse barro, com certeza a vibração que tinha aí, não será mais Daqui a pouco a gente já faz a volta inaugurada Moçada do BDM 4x4 E agora vamos testar a Hilux após a estação do kit conforto Que cara aqui, vamos passar no quebra-mola pessoal, vamos ver como é que ficou, vamos ver Pessoal, melhorou Na ida, eu passei no quebra-mola ali, ó, que eu vi que ela levava para cá, naquela mesma rua ali, dava para sentir, ela deu um soco, só, pum Aqui ela já passou e já melhorou, ela rompendo o obstáculo ali, quando passou o eixo, você sente que ela deu uma Uma melhorada, ela trabalhou mais, que detalhe pessoal, o kit conforto está novinho ali atrás, ou seja, está todo justo A gente montou ele, quando ele andar alguns quilômetros, ele vai assentar, vai soltar as peças Vamos entrar na sala de chão agora, ó Opa Dá para Ele vai trepidar um pouco aqui na câmera, pessoal Muito Realmente você sente que ela fica mais macia E eu senti aquilo que o pessoal relatou, na trepidação ela parece que quer sair de traseira Eu senti Ó Na trepidação ela parece que quer sair de traseira, ó, vou, vou Entrar no asfalto agora de novo, vamos ver Melhorou também Vamos pegar mais um estado de chão ali pessoal Pegar mais um estado de chão ali Dá para sentir pessoal, que muda Dá para sentir assim, você consegue perceber que ela ficou mais, como é que foi, menos incisiva a suspensão traseira da caminhonete Que a Hilux é bem seca, né A Hilux, historicamente, é uma caminhonete dura Todo mundo sabe disso Não adianta a gente querer Não Tampar o sol com a peneira Isso é uma realidade, a caminhonete de Hilux é dura E aqui a gente já está ouvindo Mais uma vez estamos na cidade de chão Olha o trecho de asfalto agora de novo Pessoal eu acredito que a tendência é até melhorar esse comportamento da traseira da caminhonete Acabei de colocar a estrada de chão novamente, acabamos de instalar o kit de conforto, ou seja, ainda vai, vou precisar no buraquinho, opa, aí ó, esse buraco mais seco ali deu para sentir uma certa resistência ainda da suspensão, realmente pessoal, a caminhonete muda o comportamento dinâmico, sim senhores, a gente consegue perceber, só que também a suspensão ficou, ficou a resposta de suspensão traseira, ficou um pouco retardada, parece que deu um delay, você sente ela, eu estou acostumado com a raiz loucos dura na traseira, você sente já, vou botar uma lombada bem alta agora, ó, ó, trepidação, câmera vem, cuidado com o quadro, câmera vem, Realmente pessoal, ela deu uma melhorada sim, eu acho que esse kit de conforto aí, chegou para, para ficar, o pessoal perguntou né, antes e depois, ó, eu entrei no asfalto novamente, quando entrou, ela fez assim, ó, claro, não vou falar para vocês que está parecendo um Landau, né, quem já andou de Landau aí, quem já andou de Landau, fala aí nos comentários aí, eu já dei de Landau, Landau, vocês sabem, aquela barca assim, ó, tem a impressão que você está caminhando nas nuvens, rodando sobre nuvens, tão macio que é, vamos retornar, vamos retornar, moçada, deu uma arrancada ali, a gente dá uma impressão, que ela ficou um pouco saindo de traseira, só que também devemos levar em consideração que os amortecedores estão originais e usados, né, a gente colocou um amortecedor novo, essa caminhonete vai fazer uma revisão, falta, e um pouco só vem fazer uma revisão completa nela, nessa revisão eu vou colocar o amortecedor traseiro, mexendo nisso aqui agora, seria interessante quando instalar o kit conforto, colocar amortecedores novos, se a caminhonete tiver, se ela não tiver novinha, como aquela Ranger, ó, vamos de novo, a lombagem, ó, seria interessante isso aí, pessoal, se a caminhonete não for zero, nem aquela Ranger que eu instalei, a Ranger tinha 1.200 km rodado, ou seja, o amortecedor novo, essa aqui já é um caminhonete de cento e poucos mil, ou seja, como o cliente veio só para colocar o kit conforto, vai fazer a revisão, você manda aqui a poucos quilômetros, eu vou falar com ele para a gente colocar o kit amortecedor novo, junto com o kit conforto, e se você muda a suspensão, você mudou o projeto do carro, então tem sempre, todo bônus tem um ônus, geralmente é assim, o asfalto novamente, o chão aqui novamente, o buraco, aí, ó, trepidou, eu senti que ela quis dar uma saídinha de traseira, pessoal, na trepidação ali, eu fiz assim, ó, então eu vou até fazer um kit já, quando for instalação de kit conforto em carros já rodados, obrigatoriamente colocar dois amortecedores nossos, pensei nisso aqui agora, pessoal, às vezes a gente pode deixar que é o kit conforto, então esse é o amortecedor, né, tem antes, eu andei antes por aqui com ela e eu não senti essa saída de lado, mas como você mudou o projeto da suspensão, o amortecedor já está cansado, ele vai ter uma resposta diferente do que estava com o jumelo original, e eu quando vi com o carro senti a traseira vibrando assim, dando aquela vibrada, sabe uma vibrada, e agora tirou o barro e parou, digamos, a rodagem na traseira ficou lisa, ficou lisa a rodagem da traseira do carro, e ela só barra na roda, pessoal, que coisa, né, que coisa, vamos pegar essa saída de chão novamente aqui, o asfalto, essa saída de chão, ó, realmente, amaciou a caminhonete, senti novamente ela querer dar uma saídinha de lá, na traseira, escapando na traseira, esse carro tem que fazer um serviço no motor de partida, mexendo o diferencial dianteiro e tudo, aí eu vou fazer tudo junto, essa troca de amortecedores, nesse caso aqui, que eu pensei nesse kit agora, vamos, instalação de kit, amortecedor traseiro novo, fica essa dica aí, pessoal, vamos passar naquele quebra-mola, agora estamos indo naquele quebra-mola, que eu passei no vídeo de abertura do BDM, naquele vídeo abertura, que eu estava dirigindo o carro, antes do kit, vou passar no mesmo quebra-mola agora, esse mesmo quebra-mola aqui, agora eu vou ver o antes e o depois, vamos lá, chegando, esse aí o kit conforto, pessoal, quando a traseira passa, dá um soco, agora com o kit conforto, você sentiu que fez assim, pessoal, acredito que sim, acho que vale a pena sim, e é uma peça muito boa, e eu vou providenciar agora, para a gente ter esse kit, para vender aí na Águia Automecânica, para fazer a instalação, já do kit conforto, então vamos fazer o traseiro novo, beleza moçada, estamos chegando na Águia Automecânica novamente, fizemos agora, hoje fizemos um vídeo pedido, pelos nossos inscritos, do antes e depois, da instalação do kit, para ver se é bom mesmo, se é só modinha, e não pessoal, é bom mesmo, e repetindo, o que eu já falei, a tendência é melhorar, quando, quando, essas peças assentarem, e estiverem, acostumados a trabalhar ali, então é isso aí, turma, gostou? dá like no vídeo, dá like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho, ative o sininho, like das gêmeas, like das gêmeas, ouviso das gêmeas, gente, o canal do Tio Net, está bombando, então não se esquece, deixar o seu like, se inscrever no canal, e tocar o sininho, Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua permanente, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço, e aquele abraço, e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti